Música Saudações geográficas, meus queridos guerreiros e guerreiras e lutadores nessas etapas aí dos vestibulares por esse grande Brasil. Vamos para mais um QG Resolve, abordando aí uma temática extremamente relevante para o nosso país, sobretudo, quando se fala aí do potencial hídrico que o nosso território tem, não só para o abastecimento de energia, não só para o abastecimento residencial ou industrial, mas também como canal de escoamento, abordando aí as nossas bacias hidrográficas. Isso sim. E a bacia que a gente vai tratar aqui agora é uma bacia de extrema relevância, sobretudo no contexto histórico brasileiro, de formação territorial, inclusive, bem como canal de escoamento do setor de produção aqui do nosso país. Então vamos lá observar a questão, vamos se ligar na nossa telinha, a questão da UFRJ que nos coloca o seguinte desafio. No passado, a Bacia do Prata foi uma das principais rotas de escoamento dos metais preciosos da região andina. Vamos analisar aqui a nossa Bacia do Prata. Então eu destaquei a bacia número 1, que está aqui, a bacia número 1, a bacia do rio Paraguai, que nasce também, que tem parte de seus afluentes no território brasileiro e que escoa, neste sentido, em direção à foz do rio Prata, a bacia do Prata, que é o conglomerado entre essas três bacias, ali próximo ao Buenos Aires. A segunda bacia de destaque é a bacia do rio Paraná, a bacia número 2 aqui, destacada para vocês, que converge em direção à bacia do rio Paraguai. Logo, podemos entender que a bacia do rio Paraná é uma bacia afluente da Grande Bacia do Paraguai. E o 3, a bacia do rio Uruguai, menor e que se desloca aqui, também confluindo para a foz ali entre Buenos Aires e Montevidéu, no sul do Brasil. Então, preste atenção aqui. As três bacias, a do Paraguai, a do Paraná e a do Uruguai, formam a chamada bacia do Prata. Então, qual o desafio que a questão nos coloca? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Apresente um fator que explica a importância, a importância da bacia do prata para a integração da América do Sul aos mercados internacionais na atualidade. Então, vamos lá. Um destaque na nossa primeira, nosso primeiro fator está aqui. A presença de grandes áreas de produção de commodities, um conjunto de produtos do setor primário, como, sobretudo, a soja, orientadas para o mercado internacional. Então, a capacidade, a possibilidade de escoamento de soja por essa bacia. Um segundo tópico, extremamente importante, ocorrência de importantes jazidas de minério, de ferro e de manganês. Logo, nos trazendo também a um tipo de commodity do setor de mineração, na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, cuja produção também se destina ao comércio exterior. E aí, eu queria só ressaltar um ponto importante nesse segundo item, em relação à Bolívia. A Bolívia, ela não tem saída para o mar. Ela perdeu, na sua saída para o mar, alguns conflitos com os países vizinhos, com o Chile, com o Peru, ao longo do processo de formação dos estados nacionais latino-americanos. E é vital para a Bolívia uma possibilidade de escoamento. E essa possibilidade maior seria pela Bacia do Prata, em direção ao Atlântico, já que em direção ao Pacífico, temos ali uma barreira orográfica que dificultaria a instalação de hidrovias, como a Cordilheira dos Andes. Vamos lá para mais dois fatores relevantes aqui. O terceiro, a extensa rede fluvial navegável, olha aí, navegabilidade, e seus canais principais, permite a redução dos custos de transporte de grandes volumes de produtos de baixo valor unitário, com motos agrícolas e minerais, das regiões centrais da América do Sul para os mercados internacionais. Em último ponto, aqui, ao longo da hidrovia do Paraguai-Paraná, se estruturam cadeias produtivas, também de grãos e minérios, que articulam as regiões produtoras no interior, com os portos e terminais localizados no estuário do Prata. A rota inversa é utilizada para a importação de mercadorias, transportadas em contêineres e derivados de petróleo, para as regiões centrais do continente sul-americano. Ficamos aí com mais um QG Resolve. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.